Bom dia, meus cabelos grandes, lindos, né? Só que tá fazendo muito calor. Então, eu vou cortar meus cabelos. Eu acho que é aqui. Vou ver o modelo aí. Mas ele cresce logo. Eu tenho um shampoo, um condicionador. Vou mostrar pra vocês, que é ele que cresce meu cabelo. Eu acho que ele cresce mais rápido, eu acho. Usando eles. Aqui eles. Shampoo e condicionador. Se inscreve no meu canal. Tchau. Força abril e hidratação. Outro é fios saudáveis e sem frizz. Tá com meu cabelo, tá? Vou tirar essa ponta aí. Foi depois que eu cortei. Tchau. Ah, agradeço aos 301 inscritos no meu canal. Deus abençoe. Tchau. Boa noite, gente, meninas. Meninos, amigos e amigas. Estão vendo meu visual novo? Meu cabelo tava enorme. É maior um pouco, né? Aí eu cortei e tá assim, né? No visual, pro Natal e ano novo. Pra ficar fitz. O primeiro vídeo, eu vou fazer um aplicativo. O primeiro vídeo, eu tô com cabelo grande. Aí agora eu tô assim. Se inscreva no meu canal. Tchau. Tchau. Tchau.